Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo novo que eu lançar. Gente, é totalmente gratuito, então vem fazer parte aqui da nossa família. E se você ainda não me segue no Instagram, gente, no meu Instagram tem conteúdos que não tem aqui no canal, viu? Diferentes. Então aproveita, vai lá no Instagram, chefeclaraguimarães. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Muito bem pessoal, aqui eu tenho 50 gramas de manteiga sem sal, vou acender o fogo, vou acrescentar 150 ml do chantilly, aqui eu tô com o chantilly da Mago, né? E vamos deixar derreter essa manteiga aqui junto com o chantilly. Derreteu toda a manteiga, vou acrescentar uma xícara de leite em pó, 100 gramas, tá? Tem aqui. Vou mexer bem até esse leite em pó dissolver completamente aqui, vou usar um fuê pra ajudar. Já vou apagando o fogo aqui, vou continuar mexendo até não ver mais nada aqui do leite em pó. Prontinho, ó, assim que tiver bem lisinho, ó, não tem mais nada aqui de leite em pó, tirei do fogo. Vou acrescentar então 250 gramas de cobertura fracionada branca. Se quiser fazer com chocolate nobre, tudo bem, também dá, tá? E vou mexendo aqui até derreter toda essa cobertura. Ó, prontinho, tá vendo que já dissolveu completamente aqui o chocolate. Então agora eu vou passar já pra vasilha que eu pretendo bater e vou deixar descansar, vou deixar esfriar até que cristalize toda essa mistura, tá bom? Olha só, coloquei aqui então na bacia, cobri com plastiquinho bem encostado nela, tá? Ela tá bem molinha ainda, líquida. Vou levar pra geladeira, gente, é bom fazer de um dia pra outro, porque ela precisa pelo menos aí de umas 6 horas pra cristalizar bem, tá? Pra ficar bem consistente antes da gente bater, tá bom? Gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de uma das apostilas que foi mais pedida aqui no canal, que é a apostila de recheios pra bolo. Então as minhas apostilas têm tanto na versão digital, quanto na versão impressa. A apostila impressa vai assim, já com a capinha encadernada. Então essa não é uma apostila só de receitas, ela vai toda a parte técnica. Então vocês vão aprender onde utilizar os recheios, qual tipo de recheio pra bolo de pote, pra bolo de festa, pra bolo de andares. Qual a quantidade correta que deve ser aplicada, a validade dos recheios, as combinações de recheio. Como fazer a ficha técnica de receita e a ficha técnica também pra calcular o custo do recheio. E aí sim, vem aí as 30 receitas, todas ilustradas pra vocês. Recheio chocolatudo, Nutella caseira, 4 leites, Kinder Bueno, Sonho de Valsa, Maracujá, Baba de Moça, Flocos. Enfim, gente, são os 30 recheios mais tops aí que você pode imaginar. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse, é o WhatsApp, me chama lá, tá bom? Gente, olha só, então eu deixei aqui de um dia pra outro, tá? E presta atenção na consistência que pega, ó, nem parece aquele recheio que tava tão molinho, né? Ó. Pronto, então agora eu vou bater aqui, tá? Pode bater na batedeira planetária normal, gente. Eu costumo usar muito essa aqui nos vídeos, porque eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem. Mas pode sim bater na planetária. Pra você que tá com a batedeira planetária, é melhor começar aí com o batedor da raquete, que ele é mais resistente, depois você troca aí pelo batedor o globo, tá bom? Pra não estragar lá o globo da sua batedeira. Porque a princípio, gente, ela é bem pesadinha, tá? Ó, gente, olha só, aqui o recheio já tá prontinho, tá? Então eu fiquei aqui uns 10 minutos batendo, se for uma planetária, acredito aí que uns 7, 8 minutos já deu, tá? Então ele fica assim, gente, ó, bem cremosinho. Então, tanto vocês podem usar aí nos bolos de pote, como pode também usar em bolo de festa, desde que esse bolo vá ficar refrigerado, tá bom? Porque, ó, veja que em temperatura ambiente, né, ele já tá mais pra cremoso. Então ele não tem tanta estabilidade pra ficar fora da geladeira. Agora, depois que ele vai pra geladeira, né, você bateu assim, recheou seu bolo, levou pra geladeira, vocês vão ver que ele vai estabilizar, e se for um bolo refrigerado, não tem problema nenhum, pode sim também usar aí nos seus bolos de festa. Então se você for usar esse recheio aqui, por exemplo, com morango, né, que é uma fruta mais ácida e menos doce, então ele tá perfeito aqui no açúcar, vai dar uma combinação maravilhosa, sim. E você sente muito aqui o leite em pó, viu? O leite em pó, gente, é o sabor que predomina nesse recheio. Agora você fala assim pra mim, ah, Clara, não, é... Eu vou usar ele puro, né, ou vou usar ele com Nutella. Eu não posso acrescentar um pouquinho mais de chantilly pra quebrar esse doce? Pode, gente, pode acrescentar até nessa hora aqui. Então eu vou fazer isso agora pra vocês verem, tá bom? Então, olha, meu chantilly aqui tá bem geladinho, eu vou colocar 150 ml a mais. Então vai dar outro rendimento e vai ficar menos doce também. Chantilly bem gelado, viu? Pronto, olha, bati só por mais dois minutinhos, ó, gente, veja que pegou um ponto bem bom. Olha lá, então ele ganhou uma leveza maior, cês tão vendo, ó, ó. Então pegou também mais volume, né, pessoal, e ficou menos doce. Então é você que vai escolher aí o que você quer, tá bom? Então vou levar novamente pra geladeira e depois eu volto pra mostrar pra vocês como fica o ponto dele depois que ele gela, estando aerado dessa forma aqui. Ó, gente, eu deixei mais ou menos uma hora ali na geladeira, pra que vocês vejam a mudança que acontece depois que ele é refrigerado. Olha aqui, ó, 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 completamente diferente, cês tão vendo? Então vocês podem bater tranquilamente, colocar dentro do seu bolo e manter lá na geladeira que ele vai ficar um recheio assim, super estável. Parece um sorvete, né, minha gente, ó, que coisa mais bonita. Delícia! Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Não vai embora sem deixar o seu like porque me ajuda muito. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque deve ter muita gente precisando também desse conteúdo. Beijão pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau!